Fala, guerreiros! Falei, Zanara! Começando mais um vídeo novo aqui no canal e hoje mais um vídeo que eu visualizo com vocês. No vídeo de hoje, tá? Pra vir aqui pagar o biso pra vocês sobre a Semana Verde, que acontece aí no Serviço Militar Obrigatório. E se eu falar pra vocês, rapaziada, essa Semana Verde aí é uma das etapas também que dispensa alguns guerreiros aí, beleza? Ou por mentir ou até mesmo por omitir alguma informação, beleza? Porém, antes de pagar o biso aí, vamos aí falar o que é a Semana Verde e também quando acontece a Semana Verde, né? Rapaziada, primeiramente, quando é que acontece a Semana Verde? Geralmente, presta atenção, geralmente acontece aí na etapa da Seleção Complementar. Pode ser que aconteça na Seleção Geral? Posso ser, mas geralmente acontece aí na Seleção Complementar. Então os guerreiros aí que estão indo pra Seleção Complementar agora em 2022, possa ser que aconteça aí a Semana Verde com eles, beleza? Porque possa ser, rapaziada, pagar aquele velho bizu que eu já venho batendo a mesma tecla há um bom tempo, né? Cada quartel é um quartel, cada região tem o seu perfil, cada comando trabalha de uma maneira diferente, faz a seleção de uma maneira diferente, beleza? Não existe uma padronização. Então, assim como tem quartéis que faz inspeção de saúde, tem quartéis que não faz inspeção de saúde, assim como tem quartéis que fazem o TAF, tem quartéis que não cobram o TAF, e assim como tem quartéis que vai fazer a Semana Verde, tem quartéis aí que não vai pedir, que não vai fazer a Semana Verde, beleza? Então fica o bizu aí. Então, alguns quartéis aí geralmente fazem a Semana Verde na etapa aí da Seleção Complementar. Segunda coisa, o que é a Semana Verde? A Semana Verde, rapaziada, não é a semana, muitas das vezes era a semana, né? Mas pode ser que seja só um dia, dois dias ali, beleza? Mas é chamada assim, né? Semana Verde em alguns locais. Porém, a Semana Verde nada mais é do que oficinas, entre aspas aí, né? Que eu posso falar pra vocês, pra vocês entenderem. Oficinas pra vocês testarem e nivelarem como é que tá o nível de conhecimento de vocês. Como assim, Farias? Rapaziada, vocês lembram que vocês passaram pela Seleção Geral, pela Seleção Complementar, que vocês fizeram uma entrevista que tinha lá um militar perguntando, cara, com o que você já trabalhou? Qual é a sua experiência? No que você é formado? Qual é a sua profissão? Qual a sua especialidade? No que você é bom? Tá entendendo? Todas essas perguntas aí, cara, eles vão testar na Semana Verde. Um exemplo aqui pra vocês entenderem, né? Você disse que era pedreiro na entrevista lá da Seleção Geral, da Seleção Complementar e que já tinha experiência e tudo mais, né? Então, na Semana Verde, eles vão pegar, ó. Você disse que era pedreiro? Bora aqui testar, te leva lá numa obra pra você fazer qualquer coisa lá pra mostrar que realmente você tem experiência e tem conhecimento daquilo. Você que disse que era eletricista. Então, vem cá. Bora ali fazer uma gambiarra ali. Aí vai lá pra você fazer a gambiarra e mostrar que você tem conhecimento naquela área, beleza? Você que disse que era programador, leva na área de informática, beleza? E programa aí tal coisa. E você vai lá, programa e mostra pra eles que tem conhecimento, que tem experiência naquela área que você falou na entrevista da Seleção Geral e na Seleção Complementar também, beleza? Isso é a Semana Verde. E por que acaba aí dispensando muitos guerreiros ou alguns guerreiros, né? Rapaziada, dá um exemplo aqui bem simples desse último caso que eu falei pra vocês de programador, né? Precisa muito, tá, rapaziada? De programador dentro do quartel aí. Então, vamos lá. Só tem uma vaga pra programador, beleza? E tem cinco guerreiros que falaram que tem experiência na área de informática. Cinco, né? Todo mundo quer trabalhar na área de informática no serviço militar. Só quer ficar lá no ar-condicionado, no computador, na internet. Todo mundo, né? Então, digamos que tem uma vaga e tem cinco voluntários dizendo que tem experiência, né? Que tem aí o conhecimento na área da programação. Então, eles vão pegar esses cinco aí, beleza? E levar pra área lá da informática e vão pedir pra cada um, né? Fazer lá o teste, fazer o que eles querem lá pra ver como é que tá a experiência de vocês. Como é que tá o conhecimento. Digamos, desses cinco, só um realmente sabe programar, sabe lá desenrolar, desembolcar missão. Vamos lá. Só tem uma vaga. Tem cinco pessoas concorrendo. Só um sabe desembolcar missão. Quem é que vai ficar com a vaga? Esse camarada. É simples. E os quatro? Vão ser dispensados, beleza? Que muitas das vezes, pra outros cargos, pra outras funções, pra outras atividades, pra outras sessões, já tem guerreiro lá sendo preenchido o cargo. Então, vamos lá. Por exemplo, como é que você vai sair da área de informática, eu não consegui uma vaga lá na sessão de informática e vai ser pedreiro? Não tem como, cara. O que é que você vai ser pedreiro se você não tem experiência de nada? Tá entendendo? Então, é tipo assim, rapaziada, que funciona. Por isso que eu falo pra vocês entrarem já com uma profissão, com uma função, com uma habilidade, com uma experiência que é bem legal, beleza? No próximo vídeo eu vou falar pra vocês as principais funções que são pedidos aí, que são requisitadas pelos quartéis, pra quem tá entrando aí pelo serviço militar obrigatório, beleza? Então, rapaziada, o vídeo de hoje é isso aí. Eu queria apagar o bíblio pra vocês. Lembrando, novamente, beleza? Não são todos os quartéis que fazem Semana Verde. Alguns quartéis fazem, outros quartéis não fazem. Geralmente acontece na seleção complementar, beleza? Deixa aí nos comentários se você já passou aí pela Semana Verde e também como é que foi a sua situação, se eles pediram muita coisa e tudo mais, beleza? Comenta aí, beleza? Que eu vou estar lendo tudo. Tamo junto? Então, forte abraço, fiquem com Deus. Progresso sempre. Fui!